Isto é um podcast sobre assuntos, sobre temas, vamos estar aqui à conversa, eu e o Pedro Dourão, talvez outros convidados. E acima de tudo, foi a melhor desculpa que arranjámos para beber cerveja à tarde. Trás cerveja! Não, sobrevoadeira não quer se falar. Som, estamos? Estamos. Pelo aviãozinho. Vai. Foda-se, Polenho, olha o avião. Olha, está a gravar aqui. Fara, se quiseres fazer as honras da casa. Já é para fazer. E acima. Espera aí, estava a fazer aqui um poço por causa do... Desde convidado. Quem é que trouxemos hoje? Queres dizer? O quê? Ou não? Queres dizer o quê? Não, faz aí para gerar polémica. Estás aqui, tive um macaquito. Não é para um macaquito? Deste? Não quero tirar eu. Bem, podes? Mais um episódio de Trássias Bejas ou não? É verdade. Foi o é-natural deste início. Já estás a rir? E feliz também. Temos aqui um convidado bem especial. Será que as pessoas já perceberam quem é que tu és? Para já quais pessoas? Ouvi isto? Ah, o pessoal da Boa, ouvi isto. Quem tiver ouvi isto? Ah, há bocado. Há bocado. Porque agora estamos a gravar isto de seguida. Mas o primeiro episódio desta nova temporada, que é a nossa décima e nona... Teve um bom feedback. Nós já temos Trássias Bejas há quantos anos? 27? Ah, bem. Então, imagina, estava eu... Se é décima e nona... Para já, ainda estávamos tu a fazer as vozes para o Dragon Ball. Ainda fazia e estava... Ah, oito anos pelo menos, já. E depois... Estamos aí. E estava eu ainda... Éramos uma rádio pirata na altura? Exatamente. E eu lembro bem que era figurante do... Superpai? O Eraré. É, era figurante do Eraré. Olha, queres dizer o convidado que temos aqui hoje? Ainda não. Ok. Porque eu ia dizer que uma coisa importante das pessoas... Ou o vinho e o trás cerveja. O Bolinho, outra vez, está a falar a tua namorada, queres que eu atenda? É, meu. Minha esposa. Mulher, pois é. Vamos ao casamento, foi muito giro. Que é as pessoas... Não estás a atender agora? Claro que estou. Não, não. Estás a gravar. Estás a brincar? Estás a atender? É urgente. Eu sei que isto não é super profissional, mas também há demitos. Olha, mas é urgente. Mas é urgente. Ok. Fala, fala. Posso falar ou não? Claro. Sim, claro. Então, prezei o microfone. Não, agora estava aqui a gravar o podcast com o Faro. É urgente ou não? Diga lá. Senão não há problema. Vamos ter que estar escutando. Ah, não sei. Ai, caralho. Então, vamos falar. Vamos falar só para não escutar. Eu porque estava a dizer que, no último episódio que saímos, que fizemos há bocado só os dois, não dissemos uma coisa importante, que foi, há dias, para já é sempre, agradecemos também às pessoas que vêm falar comigo contigo, aí que vêm falar de, ah, taxa de beijo e não sei o quê, já é como onda positiva, excelente. Se verem, ah, taxa de beijo é o pior podcast do mundo, pá, matem-se, porque não sabem que é um podcast a sério. Não, tipo, podem, está vivo, estão à vontade. Já, também matar é demais. O que é que se foi? Agora, uma rapariga, no outro dia, veio-te comigo e disse, ih, Faro, adoro o vosso podcast, estou sempre a ouvir-te, eu, Dural, junto-me com mais uma amiga ou duas e ouvimos enquanto bebemos cerveja. Isso é fixe. Isto é excelente ou não? Eu acho isso fixe, eu acho que devia ser, tipo, uma prática mais comum em toda a gente, que é, ouvir este podcast, beber cerveja com o malto ou sozinhos, tipo, o objetivo deste podcast é promover o alcoolismo funcional. Não é isso. Não é, não é, não é. Não é isso. Não é promover o alcoolismo funcional. Não, não é. É. Promover a prática da vida responsável. Com o convívio. Com o convívio. Pronto. Mas, ao mesmo tempo, eu já baixei o som do convidado, que ele está para ler. Pronto. Mas, pronto, acho que é fixe e façam-nos chegar ao far essas mensagens. E outro não. Pá, estamos aí, ouvimos, vemos, bacana. E qualquer coisa, tipo... Sim, podem também tirar selfies quando estão a ver cerveja e ouvir, traz cerveja? Sim, isso era giro. Era giro. Não é preciso mandarem. Tirem e guardem para vocês. Sim, não. Tirem e mandem a outra pessoa ao calhas do número de contato. Exato. E mandem e digam, traz cerveja. E o chorição que estamos aqui a encher para convidar-te a falar-te. E estamos, mas assim, vamos fazer uma cadeia de traz cerveja. É verdade. Imagina, vocês estão a ouvir traz cerveja. A B cerveja. Tiram uma selfie e mandam a pessoas aleatórias e dizer, traz cerveja. E começam todos a trazer uns aos outros. Viste o filme Favores em Cadeia? Sim. É assim. Só que é com cerveja. E se as pessoas começarem a trazer cerveja umas às outras, quase ninguém gasta dinheiro em cerveja. A não ser quem gasta dinheiro na cerveja que vai levar. Já, isto é um princípio bastante comunista. Mas a cena é, por acaso, há bocado fizeram uma pergunta também que eu esqueci de mencionar que foi. É possível alguém que não seja do domínio público ser convidado a trazer cerveja? E eu quero responder que sim. É o meu objetivo desde o início. Eu quero alguém que venha para aqui e que não seja alguém que eu conheça ou que eu sei que tem uma música, tem um single que bueda fixe com 100 views. Não. Quero alguém que eu não conheça lá de nenhum. E pá, e aparece aqui, conta uma história e eu quero. Vamos fazer isso. Mas para isso também é preciso um compromisso da nossa parte e conseguirmos fazer isto mais regularmente. Para as pessoas terem interesse em continuar ouvindo. Trazemos uma pessoa que ninguém conheça de lado nenhum. Bom, isto agora é aviões, é produtores a falar na varanda. Mas a próxima convidada... Já está tudo definido? Estamos a deixar uma chariçada. Já estava a dar um cavalo? E eu disse, não, na varanda não. Não faz dar um cavalo na varanda. Foi à casa de banho, lá deu. E agora foi para a varanda. Aí ele chega aqui a casa e diz, ah, mas presta-me lá a meio limão. Eu, para quê? Não é bom na canja? Não era. Afinal não era. Bom, mas o produtor está lá fora a fazer. E pronto. E o tempo que o produtor demora a meter câmaras ao jeito. Ah, já estás de volta? Estás bem? Posso pôr o teu som? Fala lá. Estou. Estou aqui. Ok, queres anunciar o nosso convidado? Pá, Fogo, estava assim. Pá, desculpa lá. Fica cá. Era só para justificar aqui. Queres anunciar o convidado? Sim. Então, nesta nova reentrée, já tivemos o nosso episódio especial e agora temos o nosso primeiro convidado desta temporada, o grande. Espera, não posso testar-te. Diogo Abreu! Diogo Abreu! És o último de rodar o bota-fora a ficar. Como é que se ensina? Sou o último de rodar o bota-fora a ficar. Diogo Abreu, para já, é um grande, grande nosso amigo. Porque não fostes convidado enquanto pede o durão aqui. É das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Ah, isso é verdade. Faz-me rir. Isso, eu acho que sim. Faz-me rir muito. Mas a maior parte das pessoas, pronto, a maior parte das coisas que ele diz não tem graça nenhuma, mas eu rimo à mesma, não sei. Tem um fenómeno qualquer que me faz rir muito e... É a minha graça natural. É. É a tua cara que faz-me rir muito. Faz-me... Eu rimo-me é muito com a pronúncia. É um morfismo. Para cás, então, eu estava a falar bem do Abreu uma pessoa, mas não vou... Não quero entrar por aí. Faz-me rir muito. Faz parte do Roda Bota Fora. E é criativo da RTP. Sim. Ah, disse que se houvesse uma série de sketches... Criativo e ator. Não diga quem, não diga quem. Mas se houvesse agora uma série de sketches, se fosse... Imagina, eu era produtor executivo, se houvesse uma série de sketches, tipo, a Ana Bola, caralho, já estou farto dela, e tipo, chamava a malta, tipo, o Abreu era o primeiro nome que eu vulnerava, uma série de sketches. Porque acho que tem skill para fazer... Sketch para a RTP, portanto, para pessoas... O que é a RTP se foda, Abreu? Ah, ok. Já viste o Desligar a Televisão? Hã? Já viste o Desligar a Televisão? Já lá vários amigos nossos. Já vi, sim. Mas pronto, só para dizer que... Eu gostei disso, não gostaste? Eu gostei, achei muito engraçado. Tá, então depois que eu mando lá. Diz lá, diz lá. Diz lá, sim. Não, tá só, eu não ia fazer uma declaração. Uma série para a Netflix, imagina, eu era o produtor, ia buscar, tipo, os 5 gajos mais fiches, gajos e gajos mais fiches, que eu achava, tipo, estes gajos fazem todos os sketches que eu conseguia escrever e sei que fazem bem. Tipo, papel de X, papel de X, papel de X, tu eras um destes gajos. Ok, ficha, obrigado. E temos aqui um ator na sala. Obrigado, mas quem são os outros 4? Eu estou sempre a foder. Mas quem são os outros 4? É que isso é importante saber também. João André? Paulo Pires? Está aqui o nosso shot inicio. Olha, para acaso o João André era um bom comércio. Não vai, não vai. O João André era um gajo. O gajo disse que não. Shot, shot inicio. Obrigado pelo shot farfo, podes ver lá. Pá, tu já estás vivo, caralho. Não, tu é que estás aí já que nem um porco. Pronto. E o 10 da merda. Mas era isso. Pá, e abre-o, como é que estás? Estou bem. Pá, mas espera aí. Espera aí, espera aí. Estou para tomar aqui já um assunto. Trouxe-me uma merda de Gibraltar. Que eu estive lá. É, pá, isso é o quê? É a rum especial que ele trouxe para mim. Verdade ou mentira, Brandão? Podem dar estes 3 planos, por favor. Verdade, verdade, verdade. É uma perna de anos. Eu gosto muito de rum. É perna de anos? É perna de anos. Obrigado. É verdade? Não fizeste anos agora? Sim. Então, pronto. Trouxe-te isso. Muito obrigado. Eu gosto muito de rum. E este é um rumo velho. Tu videste anos agora. Para que estás aí a chorar? Não estou. Estou bem. Porra, já te comprei uns tênis na net, cara. Como se vocês não o bebessem. Tudo o óculos que eu tenho cá em casa sempre. Já lhe comprei uns tênis na net. Eu sei que eu vou parar isto daquele móvel. Está bem, mas comprei. Já, e daquela vez que eu tinha uma gafa de Jack Daniels inteira e não podia dormir cá, emprestei a casa para eles ficarem cá a dormir. Desapareceu? Claro. Tinha um bit tudo. Eu não estava cá. Estavas sim. Estavas tu, estava o baldinho e estava a mãe. A gente deu o Sousa e não sei o quê. Não, não, não. Isso também não se faz. Ah, não. Verão, verão. Eu sei que tu está a ver o baldinho. Eu não gosto desse sumo. Uma cena assim parecida. Bom, vamos falar com o nosso convidado. Eu acredito no Faro. Então, Abreu. Tu és bastante famoso. Projetos para o futuro. Sou bastante famoso. Estás bastante famoso por fazer de vídeo-árbitro na RTP. Fazer debaixo da gama. Cabrão. Fazer de gais do Rally. Sim. De gais do Rally, sim. De face-bossos também. Faz-lhe uma voz que tenhas feito. RTP1. Não, não. Há quem diga, tipo, erróneamente ainda por cima, que tu és a voz de Roda Bota Fora. Há boia gente que acha isso. Não, pá. Não sou, caralho. Não sou, cara. Aquela introdução brasileira. Está na hora, já. Há boia gente que pensa que é uma introdução brasileira. Mas consegues imitar bem essa voz. Não, nem consigo imitar assim. Não é? Tenta lá imitar. Está na hora. Não fica logo bem. Não faz. Mas porquê que achas que há boia gente também assim? Não sei, mano. Deve ser, pá, o tom de voz é muito semelhante, sei lá. Não tem sido Roda Bota Fora. Ganda sucesso, caralho. Não tem? Já está? Não é ganda sucesso. Tenho tido esse sucesso. É verdade. Que dia que vocês falassem um bocado? Ah, tu disseste há bocado, no outro dia, que em Gibraltar foste reconhecido por Roda Bota Fora. Não, não, não. Foi em Almaria. Hã? Em Almaria. Estava um casal. Está bem? Não, mas eu nunca disse que foi em Gibraltar. Estava em Almaria e um casal que estava no mesmo hotel que eu, a reconheceu o gajo. O que é que eles disseram? Disseram que tu não és o Diogo Gabriel do Roda Bota Fora. Como é que tu te sentiste? Na cantina do hotel. Na cantina? Tinha uma cantina no hotel? Tinha, sim. O que é que servia? Por acaso no hotel Bota Fix. Porque tinha, todas as noites, era uma temática diferente. De karaoke? Não, de comida? De comida. Cantaste no karaoke? Foi asiática. Após tinha aquele sushi todo receso. Sei lá, foi assim umas barbecues. Claro, fizeram sushi com arroz caroline e depois fizeram um bocado de pescada por cima. Ah, estava mal. Não, está aqui o bordão agora. Ah, estava mal. Está aqui o bordão. Desculpa lá, Rafa. Estás aqui, do ponto de vista de um privilegiado, tem posses para comer sushi bom. E nós, que andamos a penar e todos os dias... Mas nós o quê? Você já visto o que tu ganhas a fazer festivais? A entrevistar a Anitta. Eu sei muito bem quem tu ganhaste para entrevistar a Anitta. Só pela Anitta. O que é que eu ganhei? Só pela Anitta. Sim. O que é que tu quer ganhar? Você ganhaste? Você é bem. Ganhei uma depressão. Não ganhaste a paz. Ganhei uma depressão, amigo Gabriel. Sabes? Um esgotamento. É isso que eu ganhei. E agora os esgotamentos valem quanto? A coisa que não tem valor é a saúde. Ela é boda baixa. A Anitta? Sim. Não. Ela está sempre de joelhos. É boeta estranho, porque ela faz as entrevistas de todos os joelhos. Extraordinário. Não, não. Nem estou a falar disso. É que nem sequer estou a falar de um ponto de vista sexual. Estou a falar do quê? Estou a falar de um ponto de vista religioso. Ela curte bem rezar e está sempre só. É a Anitta. Curtias mamar a Anitta? Eu sou casado, caralho. Mas curtia, já. Se não fosses. Sim. E o Durão? Estou confuso. A Anitta mamar o Durão ou eu mamar o Durão? E se o Durão curtia mamar a Anitta? Não, curti. Eu acho que sim. Não. E então... Perguntei sobre o Roda Badaforen e me respondeu. Ah, então está a ser sucesso. Vamos acabar? Já. Acabou já. Sim, quer dizer. Tu estás aqui porque foste o único que ficou o meu amigo no meio disto tudo. Eu estou a dizer que vamos acabar porque tenho uma esperança que a gente não cabe. Então fizeram um espetáculo no All Life? No All Life foi o último. O All Life foi o último. E o All Life foi porque já tínhamos assinado a cena de ir lá. Porque o último era suposto ser no Vilaire. E no Vilaire já estávamos todos fedidos. Nem falávamos dos outros. Está bem. Então que se foda Roda Badaforen. Mas um bocado é isso. Sim. Vamos falar do teu trabalho que tem graça. Tu é criativo. Ok. Trabalhas como criativo. Sim, sim. Mas eu acho que era só o teu percurso. O meu bem do dia em que a Abram me ligou a dizer que ia para a RTP. Também eu fiquei muito contente. Até porque estava farto de ele me contar histórias. Não. Tinha graça. Mas o teu percurso era engraçado. Ele trabalhava numa loja. Eu tenho boas saudades dessas histórias. Eu acho que isso é dos balcões. Isso é a sua a contar. Então eu trabalhei na Casa Sorte. Mas cadê-se com a casa. Está bem. Está bem. Não estou a correr. Alvalade. Eu trabalhei em todas as Casas da Sorte. De Lisboa. Trabalhei em Benfica, em Alvalade, no Colombo, no Dolcevita, no Chiado, no Recio. De foda-se. Em todas. Fui gerente de algumas. Estás a ver? Foi assim que... Não comecei assim. Eu comecei a ser cauteleiro. Que é uma cena da FI. Fui durante duas semanas. Sempre em longe. Não, não, não. Na rua. Durante duas semanas fiz isso. Andavas a gritar na rua. Sim, mas era só na zona ali do Recio. Recio, rua da Pratas. Ah, não gritava. Não gritava. Não gritava. Sim, sim, sim. Não gritava. Eu não gritava. Havia muitas vezes... Tu achas que nós convidamos grandes amigos dos nossos, há muitos anos, que vêm para vir ao podcast e contam-nos coisas que eu nunca sabia na vida. Como o Duarte a andar à cabeçada. Agora tu foste cauteleiro. E o Gui foi na Salvador. O Gui foi na Salvador. O Duarte a andar à cabeçada também era para ver. E tu foste cauteleiro. Sim, passa a sair de casa. Claro. Não, mas sim, mas não era daqueles que andavam a gritar na rua. Eu basicamente, muitas vezes, tinha que ir entregar loteria a outros postos, estás a ver? Mas pelo caminho, tinha que vender alguma coisa. Vendia-se a vender depois. Já. Ou veste tipo velhotes que iam passar na rua, compravam sempre a cauteleiros. Pá, eu era um deles. Pronto. Fiz tipo duas semanas disso. Depois fiz logo. E depois fui para uma loja. Fiz estágio numa loja, no Chiado. E depois fui abrir a loja do Dolce Vita para gerente. E depois comecei a gerir outras lojas de não sei o quê. E, pá, isso era giro. Estive lá para dar tempo. E ganhavas visto. Quando cheguei em gerente, ganhava mais ou menos. Ganhava muito bem. Quando alguém ganhava um prémio, alguém alguma vez sugeriu dividir contigo? Não, mas já houve uma pessoa que me deu um prémio muito grande. Que ganhou um prémio muito grande e deu-me 50 euros. Para dividir com uma colega. Mas foi... Espera aí. Vê lá se eu estou errado. Qual era o prémio muito grande? Diz lá. Estou para perceber a percentagem? Não, assim não foi. Ganhou um prémio muito grande para dar 50 euros e ele ganhou quanto? Eu conto a história toda. Tu sabes o que é que é, Daryl? Eu sei, sei, sei. Eu conto a história toda. Que foi... Eu fiz uma loja do Chiado. Havia uma senhora. Porque eu não recordo o nome. Se calhar se havia na rua, lembro-me dela. Mas havia uma senhora que ia... Era uma habituéria da loja. Ia lá, que falava connosco, que era simpática. Estava ali na rua. Quando ia para casa ou quando voltava do metro ou assim, passava sempre para a loja. Uma raspadinha, um euro a milhões. E jogava sempre tipo 10 euros feitos à mão, no boletim. E jogava sempre 2 euros da máquina. Portanto, 12 euros sempre. E fazia sempre isso. E lá, tipo, quinta-feira, sexta-feira. Era todas as semanas ia lá. E há uma vez que... Há muita gente assim. Vai lá à loja e está habituada a estar connosco. Confia em nós. Na malta da caixa, por isso é que vai sempre à mesma loja registrar jogo. Porque, pá, pronto. Acaba por haver ali uma relação entre alguns clientes. E essa pessoa já era uma dessas. Já tinha alguma relação connosco também. Então estava, tipo, muito descontraída. Sempre a ver o jogo. E há uma vez em que ela me dá um boletim para ver. Eu o meti na máquina. E quando tem um prémio superior a 5 mil euros, tem que ser levantado na Santa Casa. E o boletim não é registrado volta para cima. Em vez de voltar para baixo, é dizer com prémio ou sem prémio. Então, na altura, esse boletim saiu para cima. E eu fui ver os números. Fui ver a chave que tinha saído. E a senhora tinha ganho o segundo prémio. Que eram 550 ou 500 e tal mil euros. 500 e tal mil euros? Meio milhão, sim. Meio milhão. Meio milhão de euros. Arredondado um bocadinho para baixo. Mas meio milhão. Foi o que a senhora ganhou. E o que eu fiz foi, eu pus o papel em cima, o boletim em cima do balcão. E como havia essa habituação com o empregado da loja, o que ela faz é tipo um hábito. Se está aqui em cima do balcão, não tem prémio. Então, rasgou-me-teu no lixo. Eu disse, não, não faça isso. Então, a senhora ia-se embora, assim. Depois, a conversa toda, não sei o quê. Pô, nunca tenho nada, eu não ganho, não sei o quê. Vou embora. Quando se foi embora, eu voltei. Fui até ao lixo. E chamei a senhora para dentro da loja e depois expliquei. Olha, você... Deitou o segundo prémio para o lixo, pá. E depois expliquei, não sei o quê. A senhora ficou assim um bocadinho assustada. Disse o que é que tinha que fazer. E pronto, ela ganhou o segundo prémio. E depois, umas semanas mais tarde, voltou e deu-me cego-teiro. E tu podias ter sido um valente... Não, mas não é possível que tu ires levantar esse prémio como teu, não é? Era, pá. Era? Tu podias ter sido cabrão e ficar com 500 mil paus agora? Claro, podia. Tinhas o talão? Os talões. Agora já não sei como é que funciona, mas acho que agora tem que ter algum registro. Eu dá-me ideia que sim. Tem que ter um registro de BI e tem que estar registrado assim. Mas na altura não era o final disso. Era tipo, se encontraste um talão na rua, se fosse a uma loja... Com prémio, podias ir? Claro. Se fosse o primeiro prémio, fosse o outro. E tu não foste? Não, eu dei aqui lá a celular. Causas as câmaras? Não, não há câmaras, não há já. E depois, então, peraí. Não há, não há. Não diga-se. Agora já há. Então... Essa loja onde eu estava... Já podias ter ganho meio milhão. É uma pastelaria. Não só não foste, como a senhora ainda te deu 50 euros. Deu-me sim, senhora. Não tinha de que fazer. Porque era dividir... Pós-doe, sim. Para eu e para... E destas ao teu colega? Para o meu amigo seixas. Daí, claro. A tua boa ação... Depois disse-lhe, olha, sobrou isto. E o que é que ele disse? Diz-te a ferida velha, caralho. Não, ele disse, ele disse. Ah, eu sei que é tentador, mas... Ele já estava lá há boidões. Agora, eu vou falar de uma cena. Eu sei que... É verdade, pai. Ela não tinha obrigação. Claro que não. Mas, se ganhas meio milhão, e o meio milhão estava no lixo, e há uma pessoa que te diz, honesta, que podia ter ficado com o meio milhão, e diz, olha, tem aqui meio milhão no lixo e é seu. Sim. E, implicitamente, há o... Está a ver? Eu podia ter ficado para mim, mas não sou capaz, porque ia-me sentir super mal com isso. Sim. A senhora agradeceu-me imenso, não é? Ela agradeceu-me imenso. Mas eu agradecer, por exemplo, não podia dar mais que um... Pá, podia, mas também... Ela deu alguma coisa. Não podia... Não. Não podia... Olha, isso é importante. Eu estou só perguntando. Uma coisa que ela me lembra que ela me disse foi... Pá, se ela desse 250 euros a cada um de vocês. Se diz o quê? Perdão. 250 euros a cada um de vocês. Em vez de 25. Não sabes a vida... Meio milhão de euros. Sim. Qual que era o stress? A uma pessoa que consegue... A primeira coisa que ela me disse... Uma pessoa que consegue gastar 12 euros por dia, na casa da sorte, ganha meio milhão. Eu estou-te a perceber. É pá, não sei. Eu senti-me na obrigação de... Se houvesse um gajo que me disse atrás de mim, olha, acabas de ganhar meio milhão. Eu falei, foda-se, linda, és um sonho. Pá, tomam lá mil euros. Mil euros e meio milhão é nada. É nada. Pá, 50 euros até é um bocado ofensivo. Acho eu... É mais ou não dá nada ou para cima de ele pausa. Na verdade, não me dava nada. Na verdade, não me dava nada. Os 50 euros... 50 euros para comprar uma coisa bonita. A dividir pelos dois. Partir pelos seixas. Vá, vamos lá tomar o pequeno almoço que é o que custa aqui no chiado. Eu vou dizer, vou contar uma história que... Acho que ela teve, pai. Eu acho que... Mas ela disse que tinha que ajudar a pagar a casa. Aconteceu uma cena que eu não estava nada... Está bem, mas meio milhão. Meio milhão. Ela não ganhou terceiros. Certo, eu estava na casa da filha. Pode ser na Expo. Então precisava de ajuda para comprar. Houve uma vez... Pode ser a Expo. Desculpa, disse. Estava aqui com o meu amigo Gabriel. O pessoal lhe roda para fora. Merda, as baixadoras. E ela foi uma vez. Insights. Nunca vejo. Bom, e uma vez o que aconteceu... Ainda demorava na casa da minha mãe. E uma vez sai. E tem um mini parque de estacionamento à frente. E encontrei umas chaves do Mercedes. E comecei assim a carregar. Eu sei carregar no botão. E abri um carro. Abri ali um Mercedesinho. E... E... Caralho, alguém se fodeu aqui. E então entrei para o carro. Encontrei um papel e uma caneta. Escrevi o meu número de telefone. E... Por notável, ali, um par de dentro. Fechei o carro. E com a mensagem a dizer... Sim, para depois as pessoas, quando forem entrar no carro, conseguirem ver o papel. Claro, as pessoas que não têm a chave. Que não têm a chave, conseguirem entrar no carro. Sim, há chaves de tudo. A chave, vá, sim. Não. Eu fiquei com a chave. E depois o... Só para a senhora. Chega lá. E diz... Tem que saber que era uma senhora. Ligo para eu guardar. Porque agora eu sei o que aconteceu, não é? Todas as vezes parece que és otário. E depois chegou a senhora, chegou lá. Tinha um papel. Com o meu número de telefone a dizer, tenho a sua chave, ligue-me, quando vir isto. Pronto. E a senhora chegou lá. Ligou-me, eu fui ter com ela, der a chave do carro. Para não deixar a chave do carro ali. E ela deu-te o porto às chaves do carro? Não. Ela apagou-me no jantar. Foi, é sério? Com ela e depois acabámos da cama. Pois é isso. Foram só jantar os jantar. Não, mentira. Era uma senhora, foi muito simpática. E disse, não, mas eu faço questão de eu oferecer um jantar, não sei o quê. E ligou para um chefe qualquer. Na altura era o... Gemini, Gemini, Gemini... Um restaurante que havia para a frente da Assembleia, muito bom. E que está reservado. Ia para duas pessoas, levas quem quiser. O que é que tu levaste? Um grande amigo meu da altura. E pronto. E acho que foi muito mais bonito. Em vez de dar dinheiro... Aliás, não tinha que me dar nada, eu acho. Porque eu fiz o mínimo que um cidadão normal podia fazer. Claro, invadir isto o carro dela, assim. Invadir o carro dela. Sabes que aquele carro que fosse usar? Sabes que alguém pode ter deixado só que ir aquela chave no chão como se fosse tipo um crime. Não bati nada, escusas de... Não, porque às vezes o carro cheirava bem. Ou cheirava bem. Porque às vezes o quê? Tu começas a cheirar uma cena bem e começas a bater punhetas. Não é de cheirar bem. Às vezes é de cheirar mal. Tipo, não tem a ver com a cena de... Não, se fostes contigo... Qual é o cheiro que dá mais tesão? O cheiro que me dá mais tesão? É mau ou bom? Cheirar a laca de velha. Dá-te tesão ou não? Não, não, não. Não? Não. E cheirar a laca de nova? Também não. Agora estamos a cheirar a laca, se cai é tipo daquelas morias sensoriais que dizem um som... Está a cheirar, não é? Estou a ter uma a dizer. Se cheirar a carro novo, dá-te tesão? Não. A minha é o Waffles. Batinhas mais facilmente o punhete para o Waffles ou para um carro novo? Ah, para o Waffles, claro. Mas o Waffles há quem vai te vender. E se fosse o Waffles com sabor a carro novo? Tu és parvo. Não, cara. Qual é que foi o sítio mais estranho onde já bateram uma masturbação? Bateram... Na casa do Faro. Na casa do Dorão. Na casa do Abreu. Na nova ou na velha? Que merda. No quê? Na nova ou na... No caminho. Pode descansar. Não sei. Eu evito bater pinhetas em sítios estranhos. Eu evito bater pinhetas. Eu evito sítios estranhos. Não vá acertar. Hã? Hã? Bom... Então, depois estavas na casa da sorte. Na casa da sorte e de repente recebes uma chamada. Não, não. Não, mentira. Não, mentira. Quer dizer... Quer dizer, durante o produto... Estavas na meio termo. Estavas na meio termo. Sim. Não, o que aconteceu foi... Eu despedi-me. Aliás, não foi assim. Eu estava na casa da sorte. Depois fiz o Puro Palmas. Exatamente. Nos últimos três meses que estive lá, fiz o Puro Palmas. E quando acabou o Puro Palmas... Foi um pequeno festival de comédia. Um pequeno festival de comédia. Que tu produziste e organizaste. Que houve no São Jorge. E... Depois de acabar o Puro Palmas é que fui trabalhar para a meio termo. Ok. Já, exatamente. Foi assim. E depois, quando estava na meio termo, recebi uma chamada do diretor criativo da RTP. Para ir trabalhar para lá. Como é que ele descobriu? Já te conheci antes, não é? Já te conheci antes. Eu falei com ele por Facebook porque soube que ele estava lá a trabalhar na RTP. E... Na altura estava só na meio termo. Mas tentei falar com ele e... Isso não é muito interessante. Tu tens talento. Mas como é que... Como é que... Não, não. Acho bem interessante agora. Explicaste. Ok. De como criar uma carreira de sucesso. Tens razão. Interrompi. Mas eu quero... Não. É que eu ia em cima e deixe estar claro que foi uma cunha. Mas não foi um convite pelo teu talento. Pronto. Ok. Tens razão. Tens razão. E não devia te interromper. Portanto, continua. Mas eu quero é que depois digas então o que é que fazes. O que é que é o teu trabalho sem ser como atrasada mental de um robote afora. Então é assim, Durão. Ainda bem que perguntaste isso. Obrigado. Estou a boa pergunta. Falou com o microfone, Durão. Hã? Por que estão-te pegando isso? Isso é um casting para os chicas. Mas é, isto é boi, Al. O que estás com isto? Parece uma música do Valete. Diz lá. Bom, então vai. Eu sou copywriter na RTP. Para bem. E trabalho na... Como é que lá chegaste? E trabalho na... Como é que lá cheguei? Tu interrompeste no abacate quando estava a contar. Agora está a perguntar outra vez. Eu interrompi injustamente. Você é burro. E gostava que pudesses faltar um bocadinho atrás. Não, eu não vou explicar. Exato. Para dizer que me interrompeste injustamente. Que merda é esta? É o Inception? O meu Deus do caralho. Bem, o próximo convidado está na merda. Está tão fodido já. Ainda não parou de dar no cavalo? Caralho. Vá. Não tens nada de ver. Porque é o... Conta a história. Vá não. Bem, foda-se... Hã? Vá. Já disse. Sou copywriter na RTP. Trabalho na autopromoção. Pronto. Para quem não sabe o que é... Que autopromoção são os reclames da RTP. Que promovem o conteúdo do canal. Da RTP. Seja séries, seja filmes, seja... Consideras que isso é... Masturbação automática? E é para a rádio, para a televisão, para tudo. Hã? Consideras que isso é... Isso é a masturbação automática? Masturbação automática? Não. Podes interromper agora, Fábio. É quando alguém está constantemente a autopromover. Metaforicamente é masturbação. Ah pá. Então, não. Também acho que não. Qual foi a melhor autopromoção que fizeste? Foi. Aquelas que eram merda. Ah, pois é. Isso é difícil de falarmos. Da Champions. Houve uma que foi da Juíza. Houve uma que tem uma... da Juíza. Da Justiça. Conta-nos lá essas histórias. Não vais fumar agora, como é óbvio. Não vou. Estou só com cigarro normal. Ah, sério. Qual é que era da Justiça? Não há nenhum podcast. Eu já tomo bandalheira. Há uma que foi da Champions que deu merda. Sim, houve dois da Champions que deu merda. Uma era com a estátua da Justiça a falar... Ah, sim, sim, sim. Era... Mas esse não foi o que fiz. Esse não foi o que fiz. Mas houve um que foi um que deu merda. Que foi... Já lembro bem. Mas era a estátuas da Justiça. Apareceu no ecrã. E é como se elas... Era piropos. Era como se alguém estivesse a mandar piropos às estátuas da Justiça. Ah, exatamente. Porque acho que... Ah, era por causa do aniversário. E era... E era... E depois a... A assinatura era... As estátuas da Justiça continuam novas. Mesmo depois de 200 anos. Sei lá. Era uma coisa assim. Estás a ver? Era tipo piropos porque ainda tinha bom ar. E pronto. Isso deu merda. E foi retirado mesmo do ar. E a outra? A pedida do governo. Hã? E a que tu fizeste da Champions? A que eu fiz da Champions foi... Houve duas que deram merda. Uma foi por causa do Jesus. Quando foi... Quando ganhou a Supertaça ao Benfica. No primeiro ano que lá teve. No Sporting. E a outra foi... Ah, já sei. A outra foi quando... Houve um jogo entre o Porto. O Benfica e o Apoel. E nós... O que fizemos lá na RTP foi... Trocar... À medida que... Estão a ver quando a Câmara faz assim uma panorâmica. Pelo alinhamento dos jogadores. Quando estão assim alinhados ao relevado. E quando estava a passar pelo Apoel. Pelos jogadores todos. A locução ia dizendo dos jogadores. Do Porto. Acho que era isto. Ah, eu lembro que tu contavas isso. E depois a locução dizia. Qualquer coisa do género. O Benfica vai ter que jogar com o Apoel. Como joga com o Porto. Ou seja. Vão ter que... Porque o Apoel estava bem na altura. Ou coisa assim. E então tinham que... Não, era tipo um jogo em que eles tinham que ganhar. Para passar para a próxima fase. Era uma merda assim. E... Então dissemos. Tem que jogar tão bem como jogam com os jogadores. Tem que encarar os jogadores do Apoel. Como se fossem jogadores do Porto. Isto nem sequer é ofensivo. É tipo. Tem que jogar como jogam com uma equipa... Até é ofensivo. Mas é para o Apoel. Tem que jogar com uma equipa melhor do que o Apoel. E ao mesmo tempo não é. Porque é preciso ter consciência que o Porto normalmente é muito melhor que o Apoel. Só que o problema foi estar a dizer que o Benfica ia já com o Porto. O problema era... O Porto era parecido numa proma ao jogo do Benfica. Numa proma ao jogo do Benfica. Pronto. E o problema foi. Dá sempre merda o futebol. Não dá? Dá sempre. Fazerem qualquer merdinha que... É isso. Há sempre gente chateando. E isso vai de alguma maneira limitando a tua criatividade. Quando essas coisas aconteceram, tu continuas lá como criativo e continuas a fazer. E há ótimos trabalhos de auto-promoção que às vezes não são teus ou saem do resto da tua equipa. Não são todos teus. Não estou lá a trabalhar sozinhos. E há coisas que estão muito bem feitas. Mas vai limitando, não é? Pá, sim. Vai limitando porque depois também... Nós como já à partida também sabemos quais são os limites que a empresa impõe. Também acabamos por... Se pensamos em alguma coisa que se lhe era fixe, temos o... Aquele filtro do Jani vale a pena. Ah, aquele filtro de... Mas isto não vai ser aprovado. Nem sequer vou perder tempo. Porque aqui nem sequer estamos a falar de limites. Não vamos entrar pelos limites do morro. Não, não, não. Mas nem sequer isso. Uma coisa é fazer-se uma piada racista ou fazer-se uma piada sexista. Não, estamos só a falar de clubismo. E não poderes, numa autopromoção, falar de um clube e falares do outro e... Sim, mas ao mesmo tempo tu sabes que vai dar merda e que vai ser... Ou não vai ser aprovado ou se for aprovado vai dar merda. Para que estás a chatear com isso? No fundo tu estás a ser só... Mas a questão... Empregado por uma cena que é um veículo. Sim, sim. Ou uma cena muito maior do que tu. Para que é que tu de repente fazes... Para isso fazes stand-up, não é? Digo eu. Não, mas estás a dizer isso... Ou alguém, ou alguém. Imagina, de repente vou estar submetido a todos os clientes do mundo. Tipo... Sim, mas a questão na RTP é que é muito pressionada por ser pública. Percebes? E isso é que limita. O que limita às vezes nem sequer é o pensamento ou a maneira como acham que deve ser feita a televisão das pessoas, da administração da RTP. O problema é, como está sempre sujeita a crítica pública, porque é por ser um canal público, pá, eles é que não se estão para chatear com isso. Percebes? Ah, mas é tipo... É em todo lado. Ah, porque... Se uma cena privada é por ser privada e o cliente não quer... Sim, mas imagina, a diferença é que a SICA TVI é gozada, a RTP é criticada. Percebes? É completamente diferente. Sim, isso foi uma coisa que eu ia perguntar, que tem a ver com isto, que é, há muitos jornalistas, como alguns que eu conheço da RTP, e eu vejo muito isto, e não sei se tu ouves, que é, a RTP eu pago com os meus impostos. E tu ouves isso ou não? Claro. Claro. Mas isso é verdade. Eu estou a pagar o ordenado há bué da tempo. Também eu, eu estou a pagar o meu. Eu estou a pagar o meu. Estás a pagar o teu? Então, claro. Eu pago mais o teu ordenado. Digo-te já. Você é para a merda que andas a fazer? Para quê? Para estar na televisão a fazer de árbitro, a fazer piadas sexistas. Apá, não podes picar nada. Eu tenho uma coisa, melhor que o Jorge Sousa, por exemplo. Eu sou muito melhor que o Jorge Sousa, por exemplo. Sabes porquê? A diferença é que vou ao vídeo-árbitro. É logo uma diferença aí. Logo aí. Andamos a pagar, andamos. Eu faro a meias, o teu ordenado. E tu vens aqui porque eu tenho que entrar as cervejas e o caralho. Isso aí mais cedo. E mais cedo ainda precisa. Fiz menos 1h44 hoje. Para estar aqui hoje. Para estar aqui hoje, pá. Boa, boa. Vocês, quando chegam lá, têm que cantar o hino, certo? Não sei. Eu perito a uma chata do Salazar. Depois de 74 ainda tenho que fazer isso. Eu tenho essa ideia. Mas eu canto sempre. Cada sítio onde chega eu canto. Como é que é o ambiente no RTP? O ambiente no RTP é espetacular. E curte-se de estar com grandes estrelas no RTP? Júlio Isidro. Que é teu brodo. Curte. É pá, ontem. José Rodrigues dos Santos. Como as pessoas sabem, é o meu grande fã. Está ali. O nosso programa de convidado ainda não viu. Mas já mostra. Está ali. Não é para ali, puta. Eu tenho aqui um José Rodrigues dos Santos em casa. Em Ponte Real. Mas, por acaso, ontem vi o José Rodrigues dos Santos. No bar. A copiar mais um livro do Dan Brown. Não. No bar da RTP. Que voltassem a fazer cópias. E eu estava com o meu amigo Eduardo Correia da Silva. Fomos lanchar ao bar. Ele entrou. E eu disse ao Duarte. Duarte, olha lá o casaco dele na manga esquerda. E estava completamente rota. Puto. Mas um buracão. E eu disse ao Duarte. Se lhe é melhor avisarmos, não é? Podes que o Dan Brown está a usar os casacos assim agora. Não, deixa de estar. Não avisamos nada. Porquê tu havias de avisar? O desafio foi. Pá. Tu não conheces? Gentileza. Claro, sim. E este era aqui. Desculpe. Desculpe, senhor José Rodrigues dos Santos. Uma pessoa que vai apresentar o Telejornal daqui a bocado. Vai com o casaco roto. Sim. Ele pisca o olho na frente. Não estou achando não. Já não pisca. Já vê no seu casaco agora. Pois é, pois é. Não, não, não. Ele piscou, piscou. Ah. Não, eu tenho visto. Não me foda-se que é o Rodrigues dos Santos de Nolas. Já há muito tempo. Já não pisca muito. Já não pisca muito. Já não pisca muito. Desde a Cilic Season. Desde que começou o verão. Ele está sem... Desde 74, para saber o que ias dizer. Não, não, não. Não, mas grande Zé também fica... Quem é o teu melhor amigo dele? Eu gostava que ele viesse cá. Duarte Correia da Silva. Ah, pás. A celebriade. O Julio Isidro, sei que é teu... O Julio Isidro, meu buddy. Pá, as melhores. Isso é bacana. As melhores, meu puto, que eu fui... Ah, não posso ser, pá. Porque depois há jornais e o caralho. Mas as melhores, pá. E a pessoa mais execravel da RTP. Está constipado. A pessoa mais execravel da RTP. Ah, também não posso dizer isso, não é? Ok, está bem. Estava a tentar. Não vou dizer isso. Então isso tanto dá. Como é que tu sabes? Eu até podia dizer, porque ninguém conhece. Estará uma pessoa que sabe quem é. Curte a Sernela Andrade. Agora podes... A Sernela Andrade. Vamos responder aqui, sim ou não? Escuta o que aconteceu. Sernela Andrade. Eu estava no bar da RTP. E vi. Isto é verdade. A pau pôde. E céssia de sério. Pá, faz queixo. Foste tu que disseste. Eu pedi à Dona Gracinda. Dona Gracinda, a um graça misto prensado, se faz favor. Que eu peço em Paulás. E ela... Sempre? Isso não é saudável, lá, mano? Caralho, não é todos os dias, cara. Mas tu és burro. Ah, estou preocupado com a tua saúde. Ah, mas tu me ajudaste. És tão literal. Ele estava a contar uma história. E depois te interromper a parte. Caralho. Ouve, eu nunca mais fui enderejado do Alvin. Nunca mais. Pede a mesas a abrilhão de pato. Está bem. Se eu estou a pagar o ordenado, pede coisas como deve ser. Ah, não vamos jantar. Não vamos jantar. Então é isso que eu vou pedir e vou começar sozinho. Vai contar a história que desculpa. E estava. E pedi à Dona Gracinda. Poxa para a mesa, à espera. E quando a Dona Gracinda trouxe o coração, disse. Porque elas gritam muito. Há vezes há que já achou a coisa. Como é que elas gritam? E ela diz. Coraça misto prensado! E quando eu cheguei, ao balcão onde ela pousou o coração, estava a sair ainda lá andarado. E eu fui buscar o coração ou coisa. E ela olha para mim e diz-me isto. Coraça misto prensado. Isso é uma grande ideia. Eu nunca tinha pensado nisso. Pronto. Jogaste lá para mudar o paradigma. Pá, eu mudei a vida. Ela disse. Eu nunca tinha pensado nisso. Juro que ela disse. Peraí. Ela nunca tinha pensado. Peraí. Nós temos a presença de um amigo nosso que mudou a vida da Serenal Andrade. É isto a acontecer. E não tenho um livro. Um, caralho. É isto a acontecer. Peraí. Ela já alguma vez pediu croça misto prensado? Ah pá, não sei. Prensado? Ou foi uma coisa que lhe saiu? Não sei, mas isso é boa ideia. Eu vou começar a segui-la. Isso é certinho. É pá, que maravilha. Vamos dizer de saber o... Opa. E se calhar, atenção, se calhar muita gente que nos está a ouvir nunca comeu um croça misto prensado. Ah, e vou abrir o tag. E vou abrir o tag. Há pessoas aqui a descobrir. Isso é o quê? Desculpa. É bem pensado. Não, não. Não, não disse bem pensado. Sério? Não disse. Sério, é bem pensado. Eu falo isso várias vezes e não disse. Tipo, fiz esforço e tudo. Ok. Mas não disse. Peraí, eu acho que não dei vida dela. Acho que é. Isso é bom. Por acaso, a Serenal Andrade uma vez na passadeira e a minha história é com ela. Alguém, ao Baudinha, traz aí Minis, por favor. Tipo, a Deus e ela disse a Deus de tomar. Pode dizer lá. Porque conheceu, claro. Então, reconheceu-te. Sim, reconheceu-me do podcast. Ela ouvi-te? Hã? Ela ouvi-te? Ouviste? Claro. Então, abre-me o stand-up. Como é que começaste? É mesmo para responder, a sério? Sim. Opa, comecei na banca. Fiz. Olha, e... Qual é o teu prato preferido? Arroz com ovo mexido. Curteir bilhões com ovos. Pode ser esse o teu prato favorito, arroz com ovo mexido. Adoro arroz com ovo mexido. Cá, abre-me isso, não é nada. Isso é ridículo. Estás onde? Estás onde? Isso não se sabe a nada. Com o bacalhau. Muito obrigado. Curta-se a minha expressão. Pode ser o segundo. É o bacalhau branco. Bacalhau com natas, desculpe. Bacalhau com natas. Bacalhau com natas. Não é móveis. É fraco. Arroz com ovo mexido. Era para ti uma. Arroz com ovo mexido. Não é nada. E barulhos e não sei o quê. A pessoa agora desligada. Oímpica. O carro. O que querem saber o meu prato favorito? Isso não interessa para nada. O teu quarto favorito? O meu prato favorito. Ah, não. Queria saber como é que começaste no stand-up. Apá, comecei na banga. Como quase toda a gente. Apá, isso é a mesma história. Isso é tipo a pergunta dos limites do humor. Quais é que são? Quais é que são? Quais são? Quais é que são os limites do humor? Ah, mas eu tenho que me venha-se a corrigir. Desculpa. Está aí esse mini batido. Os limites do humor são o... Já tiveste stress com alguma piada? Obrigado, Fábio. Agora sim, interrompeste bem. Já tiveste stress com alguma piada? Já, já levando na tromba por causa de uma piada. O que aconteceu? Foi no Vox, na... Aquilo era onde? Era na Graça. Na Voz do Operário. Não, na Voz do Operário. Na Voz do Operário. As noites do Vox, Graça, esta feira, apresentadas pelo Carlos Moura, a AMC. O Danão acabou de cuspir no chão. Rídico, literalmente. Sem que eles vão fazer-as no mesmo dia que eu. A sério? Parabéns, Carlos Moura. 12 de outubro. 11. 11. 12 de janeiro. Mas pode ser. Estava aí a atuar? Pá, eu tinha um improviso preparado, que era, se tivesse algum casal na sala, eu falava com eles e dizia uma merda. Só um casal. E correu uma... Sim, fazia o clássico. Só um casal. Só um casal. Ah, que fiz. Como é que te chamas? Como é que te chamas? Como é que te chamas? Faz merda. E depois perguntei a ela. Olha, tu tens uma fotografia do teu namorado na carteira? Ela disse. Não. Eu disse. Ah, pá, mas olha o que tu devias. Porque dá sorte de andar com um corno na carteira. É, da gente. Da gente, é. Aquele amor que ninguém dá à espera. E quando parou, a palma e o riso, ele disse. Vá, se não queres levar na tromba. Ou, vá, se não queres que eu vá aí dar-te na tromba. Vês? Voltamos à música do Valete. Ah, chico lá. Vá, abre a conta. E o que eu respondi foi. Eu preferia não. E a cena ficou por aí. Depois não lhe mandei mais uma boca ou duas. E depois, no fim, o gajo vem pedir desculpa. Eu também pedi desculpa. E depois tirámos uma selfie. Ah, tu não ias levando na tromba, meu. Foda-se. Pô, mas ela me assume. Foda-se, mas pera-se. Que merda de história, Abriu. Desculpa. Não, eu pensava que ele tinha chegado ao fim. E, como é que é? O caralho... Estava à espera do melhor desta história. Desculpa. Não, mas é... Sei lá. Podem pôr folhas a cair aqui. Olha, e como é que foi o teu pedido de casamento? Ah, aí teve graça. Aí teve graça. Isso foi... Aí acabou melhor. Queres contar às pessoas para terem ideias para pedidos de casamento? Pá, se achar eu não gosto nada de contar essas histórias. Então não conto. Então não conto. Então e como é que foi... Não é por nada. Agora a Rita vai ouvir isso mais assim. É... Até não vais contar este sub. Por quê? Ah, é uma cena minha. É uma cena pessoal. Verdade, verdade. É só isso. Deixas contar. Vai, já ninguém. Tá. Estamos numa fase todos que... Com o Rádio Bota Fora é possível alicerçar alguns projetos individuais. Não é? Sim. Tens alguma vontade de criar uma cena tua? Tenho vontade, mas não sei o quê. Até porque não tenho nada... Não tenho... Sou muito preguiçoso para estar a preparar coisas para... Não tens uma ideia. Não tens uma coisa, um conceito. Tenho ideias muito soltas. Não tenho nada pensado que dê para fazer... Para me agarrar e fazer uma série. Ou fazer uma série. Será? Fazer um conteúdo qualquer. Porque como... Como gosto muito de trabalhar na RTP. Gosto muito de trabalhar na televisão. Fazer autopromunção e não sei o quê. Estou muito focado nisso agora. Até porque... Estou a trabalhar agora há quatro anos lá. E... Aquilo é uma aborrença. Aquilo ocupa muito tempo. E quando chego a casa à noite vou fazer pesquisa. Não sentes necessidade de de repente desistires para ir ser como dentro de ter metade. Ou desiste-te só fazer uma cena paralela. Claro que... No máximo, imagina. Começar a trabalhar e a preparar um solo que quero fazer. Isso sim. Mas agora... Ter ideias para séries, por exemplo. Ou para curto ou para uma cena assim. É óbvio que tenha algumas coisas mais ou menos pensadas. Mas que sejam suficientes para agora. Dedicar só a isso. Não. Isso não. Precisava de mais tempo. Mas eu gosto mesmo de trabalhar na FTP. Então estou muito focado nisso. Posso voltar um bocadinho atrás aqui na vida do Abreu? Intensaram-me por... Tu jogaste numa alverca. Sim. É assim que eu queria agora. Sim. E nós queremos saber histórias... Estás a jogar com um pouco mais horas. Olha, Durão. Eia, com caralho. Isto nunca tinha acontecido no podcast. Traz-me um pano rápido. O Chabot. O Chabot acaba de derramar uma mini para cima do Durão. Chegou... Porquê que... Oh, isto está a filmar. Para já isto está a filmar. E eis que chega um ex-convidado. Chegou o Pedro Sousa. Porquê que estás com esse arco? Que alguém são esses, mano? Rato. Parece o tio do Ratatouille ou o quê? Do... Que ele seguiu? Pronto. Já não posso dar estas calças a mais. Onde é que era o Rato Cego? Era deve ali um monstro. Era do... Ou era do Ratatouille? Não. Não sei. Onde é que havia um Rato Cego? Onde é que havia um Rato Cego? Em que filme da vez, não é? Entronei-me a mini e meia do podcast. Ah, era isso. Madagascar. Ah, mofada não. Eu ouviu, caralho. Foda-se. Bah, mas vamos continuar que as pessoas... Continuem. As pessoas estão ouvindo. Ah, pá, estás completamente molhado. Não está nada. Está bom, Beca. Isto é que não está acontecendo. Nem acredito que eu acabei de dizer Beca. Isto é primeiro. Como é que isto não saiu? Eu disse Beca. Eu ouvi, mas não assimilei se não tivesse dito nada. Eu não digo Beca. Pá, porquê é que chegou o Pedro Sousa agora? Estamos a gravar o episódio. Vamos explicar ele pelas mãozitas. Percebeste? Olha. Isso dá para o caralho. Abreu. Sim. Estamos a falar. Podes ter uma mínima. Agora o Durão basou. Estamos a falar. De tu jogares... Não é preciso, obrigado. Ah, pá, sim. De tu jogares... Sabes que eu não fiz um ano de alverca. Não. Eu fui lá. Mas eu jogaste futebol durante muitos anos. Sim, sim, sim. Mas o que eu joguei muitos anos foi no Alhandra. Alhandra Sporting Clube, Campos da Hortinha. Como é que é? É Alhandra. Para que eu lhe pareça. Hã? Como é que foi jogar futebol? Era o Boda Fich. Também jogaste, não é? Também, mas isto é, pode que é só sobre mim e sobre ti. Eu sei, sim, mas... Eu sei, sim, mas... Consegui-te relacionar com isto. Era o Boda Fich jogar em Campos Pelados quando éramos... Era o Boda Fich? Joguei em pouco. Eu, por felizmente, já apanhei muito sintético. Eu estava na última série da última divisão. Também eu. Só que eu só joguei mais tarde. Eu joguei por muitos anos de futsal. Ah, ok, ok. E quando joguei ao Futebol 11... Pois é, em futsal não há plástico. Já havia muito mais sintéticos. Já pensaste se houvesse futsal pelado? Tipo como o ténis relevado e... Chama-se futebol praia. Não, cara. É. E vais jogar-se para um pelado. Então, diz-me, futsal pelado. Isso é uma ideia que te faz sentido. Não sei. Estava a bater contigo. Faz sentido. Faz-te falta trabalhar mais em agência. Para perceber... A criatividade. Ver pontos. Faz-te falta isso, pá. Não, mas faz-te falta. Mas como é que foi jogar? Foi difícil, pá. Não é? Havia muita porrada, que eu também sente. Oh pá, nessas divisões, foda-se até. Sempre porrada, até mais não. Até houve um jogo que nós levámos pederadas da outra equipa, que era o Sentiria. Porque quem ganhasse aquele jogo passava de série. Então nós passámos com... Eu marquei dois golos e dei um a marcar. Brilhaste, brilhaste. Brilhaste nesse jogo, estás a ver? Só que um golo foi de mão. E... Foi de mão? Foi de mão. Pá, está calado. E as pessoas sabem? As pessoas sabem? Primeira mão. Sei lá, já não... Sei lá. Sim, acho que estou. Então não sabem. Não sabem, pá. Ninguém sabe. Estão para falar uns cornos. Eu sei disto. Diz que alguém está a ouvir isto. Vão tirar esse triunfo. Ah, eu era a defesa central deste... Era trinca, caralho. Era trinca. Ainda trinca, eu era, foda-se. Então. Tu não és o Pedro Dural, que eu saiba. Não, mas não sei. Ah, não sei o quê. Não, não, não. Diz-me o nome do compromisso. Não bebo. Diz-me o nome do compromisso. Ao prazo ao lax. Misturei. Pronto, é uma conversa de andar sapanado. Olha o que faz. Ah, não estás sempre. É, pá, pronto. O Dural voltou. Desculpa-se o jeito todo. Também estavas com o fato de treino. Mas agora também era mais pesquinho, não é? Foi mais para isso. Não estás? Está a gravar? Estava a falar do quê? De Mantorras? Não, de... Eu treinei uma vez com Mantorras no albergo. Treinaste. Ficaste a treinar com Mantorras. Pedro Mantorras. Como é que foi? Top. O boi da fish, puto. O boi da fish. Ele jogava como o caralho. Claro, pois sim. Ele jogava como o caralho mesmo. Estão alinhando-se ali nos velhos no alberca. Aquilo era sempre a arcar golos. Sempre a correr de lado para o outro. Fizia aquilo tudo. Não, no alberca treinei uma vez com ele. Mas jogar mesmo com ele, jogava tipo nos joguinhos lá. Para os bairros da alberca. Tipo, arceira, bom sucesso e não sei o quê. Ah, ele jogava fora treino. Sim, sim. Quando estava nas camadas mais jovens do alberca, eu era mais puto, não é? Mas ia tipo, ia ver o... Estava lá para o ringo. Ia vendo outros jogar. E o gajo jogava lá. No ringo era o boi da fish, porque ele jogava melhor que os pretos todos. Pode ser pretos. Podes. Pretos, brancos e... Alguma vez diz tu o Mantorras beba? O quê? Não, mas houve uma vez que o Mantorras... Uma vez que o Mantorras morava na Quinta da Omnia, em alberca. E a gente jogava lá num ringozinho que dava para as trezeiras dele. E o gajo houve uma vez que chamou-nos. Nós olhávamos assim para cima, para a veranda dele. E o gajo começou a mandar bolas de futebol cá para baixo. Estava para vocês e caralho. Assinadas? Não, não. O que é que não assinou? Cuspiu-lhes em elas. Hã? Cuspiu-lhes em cima. Não sei se isso vai fazer sentido. Não, podia mandar tipo assinadas como tem boi bolas. Era uma estrela. Há as vezes que eu sabia escrever. Assin... Bom. Assinar não era boi arrogante porque... Era isso. Mas tu querias não era? Não, tipo... Tu querias era sangue, cabrão. Estrela do Benfica. Está a mandar tipo bolas assinadas para quem curte jogava a bola. Não, mas ele jogava no alberca. Estrela do alberca. Está a mandar tipo bolas assinadas para quem curte jogava a bola. Não, pá. Não. Não. Mais esperança mandava o cajudo. Então porquê que ele tinha boi de bolas em casa? Roubou? Só por ser preto. Tu também fazeres um racista de merda. Se roubavam um boi de bolas no ADP. Lembras-te daqueles saquinhos de... Não queres fazer uma pergunta? Não, aqueles saquinhos de... Não, porque já sabem que... Aqueles saquinhos que era para pôr a cena das máquinas de labar e depois usávamos suas merda. Eu usava isso para galas, sim. Exatamente. Pronto. Imagina esses sacos em grande que tinham bolas. Sim, sim. Pronto. Por acaso é verdade. Não é? Por acaso é verdade. Obrigado. Por acaso é verdade. E às vezes havia mal talvez sacos de bolas. Ah, eu vou levar tipo ao pavilhão. Era o caralho, levavam-me para casa. E depois mandavam assinadas pelo Mantorres. Onde é que estás a ir? Onde é que estás a ir? Qual é o teu ponto? A tua infância foi muito complicada. Isto não faz sentido o que eu estou a dizer. Para ti? Não sei. Para ti? Se calhar. Roubava a cena dos berlinhos. Mas quem? O Mantorres? Não, a malta do ADM. Do ADN. Do ADP. Do ADP. Não, é assim. Eu não estou maluco. Bom, vamos cagar nisto. Olha. Tem histórias de Bodeira? Não pá. Pronto, obrigado. Era o que eu ia perguntar. E Bodeira? Tenho uma história com vocês os dois. Para já te connosco tens muitas infelizmente. Sim, mas há uma história com vocês. Qual é? Em Alcárcer do Sal. Alcárcer? Foi por isso. Ah, Alcárcer. Você és Alcárcer. Isso, Salles. Olha, o João Pereira não anda convidado. Alcárcer do Sal. Para eu tenho que ficar, entretanto, conto. Pois tem, pois tem. Pois tem, pois tem. Então, mas conta lá. Quando há histórias de Bodeira, então, as pessoas estão cá, mas é para ouvir histórias de... Então, vocês sabem a história. A história foi... Eu não sei. Fomos atuar em Alcárcer do Sal. E estávamos num hotel a dormir. E... Eu, o Faro e o Durão, estávamos a dormir no mesmo quarto. Certo? Até aqui está tudo bem ou não? É verdade, Brant. É verdade ou mentira, Brant, não? É verdade. Nós chegámos a Alcárcer. Fomos atuar no percurso. Só um à parte. Pera, pera. Convém dizer, tipo, íamos... Eu já vou dizer quem quem é. Eu já vou dizer quem é. Conta tu. Falei assim, a história é tua, caralho. Eu também que interrompes. Estás a ver como tu és? Estive mal. Desculpa. Quero aqui pedir desculpas públicas. Conta lá a história que deve ser do princípio ao fim. Pronto. Na altura nós tínhamos um grupo chamado, um grupo de comédia, chamado Rebanho de Gambas, que era eu, o Diogo Faro, o Pedro Durão, o João Pereira e o Pedro Sousa, que se juntou a nós há poucos segundos. E fomos ao Toral Cácero do Sal. E pronto. Quando chegámos fomos ao hotel, eu, o Faro e o Durão ficámos num quarto. O grande nosso amigo, o nosso António, que está em Timor. Ah, sim. Foi o nosso amigo António que nos arranjou, porque é de lá. Arranjamos o hotel. E depois... Arranjou o hotel, arranjou o restaurante, organizou com as pessoas, depois nos convidaram para atuar lá. Nosso amigo António... Agora conta a história. Conta, conta. Que é para os nossos amigos nunca mais nos convidarem para o lado nenhum. Conta a história. Agora estou com medo. Não me está a lembrar de alguma merda que eu possa contar da história. Agora somos muito mais disciplinados. Nós quando chegámos ao Alcácer, só uma parte muito rápida, quando fomos do hotel para o restaurante, o João Pereira... Havia dois carros aí para Alcácer. O que é que é no meu? Nós andámos a comer com o Dorniz e a beber bagaços. Às quatro da tarde. Isso é mentira. Não, não é nada. Acho que o Sousa estava comigo e havia lá uma cena de caçadores e eles disseram amanhã, e ligou a mãe dele, vocês amanhã vão almoçar a nossa casa, e nós disseram sim, sim, vamos, vamos. E o gajo dizia, oh mãe, descongela o cabrito e o caralho, e tipo, o javali, descongela o javali, exatamente, e nós marcámos o almoço em casa de uma pessoa, tipo, de um caçador. E há, portanto, às quatro da tarde, houve dois carros a partir, e nós, tipo, fomos mais cedo. Sim, com uma campanha no Sporting, eu tinha, mas não sei quem. Num café de caçadores, tipo, a comer com o Dorniz, bué da boas, tipo, Dorniz, bué da boas, a beber bagaços, e tipo, um gajo entrou de festa com o nosso amigo, e tipo, pá, descongela o javali, que isto amanhã vai lá bué da gente primeiro, vai lá bué da gente. Mãe, mãe, descongela o javali. Eu não lembrava dessa. É o equivalente, está a ser ainda do Ronaldo, mãe, podes soltar os fogos. Mãe, descongela o javali. E coitado, e acabámos por não ir, e ainda hoje, às vezes, penso dessa maneira e sinto-me mal, mas pronto. Ai, o Ronaldo, está a jogar-se. Está assim ainda. E pronto. Depois, quando chegámos a Alcácer, fomos ao hotel, depois do hotel para o restaurante, o João Pereira lembrou-se de estar uma cabeçada num cartaz da Marisa. Isso foi depois. Foi depois da atuação. Foi depois da atuação, não. Foi depois da atuação. Claro, já tínhamos atuado, já estávamos meio bêbados, porque tínhamos a beber no camarim, e depois saímos lá do teatro. Foi depois, a sério? Saímos de teatro, íamos a um bar qualquer, claro. E o João Pereira passa por um daqueles cartazes, naquela chapa de metal, porque ele não era muito duro. Sim, da Marisa Matias. Mas com o cartaz colado. O que é do Sporting? Foi na altura que ela foi ao 5 para a meia-noite, ou assim, e fez uma piada qualquer, completamente inócua. Sobre a Alcácer do Benfica e a gozar com o Sporting. E o João Pereira, mas também, vamos salvar aqui o João Pereira, também estava a gozar. Só que nós não estávamos à espera. Nós estávamos a caminhar, e eu de repente, esta lambiando o caralho, e dá uma cabeçada gigante no cartaz. Amolgou o cartaz. No cartaz. Amolgou aquela chapa. Aquilo era de alumínio, caralho. Mas com a tiração, desculpa. Ah, então estou exposto por atuar. Os quartos eram divididos da seguinte maneira. Estava eu, tu e o Faro. Sim. Tipo, eu estava no quarto dos velhos, basicamente. Depois estava. Ah, já, os velhos. Estava o Sousa, o João Pereira, e mais ninguém achou o gato. Ah, e um homem e gato. Ah, pois era, pois era, pois era. Foi lá para lá, porque é o gato e aparece em sítios. E estava no quarto dos novos. Eu fiquei no vosso quarto, e vocês foram mais cedo para casa. Verdade ou mentira? Nós fomos mais cedo para o quarto. O mais cedo, sim. Era o quarto e tal, assim, mais cedo. Sim, mas o mais cedo... Não, já sei. Nós estávamos cansados, estávamos vivos e... Isto é relevante para a cena de acontecer que quando eu chego ao quarto, o que é que está lá? Ah, sim. Sim, o que acontece foi... Tínhamos ido a um bar. E nós divertíamos a um bar, com um terraço. Foi giro, foi engraçado, caralho. É assim que era um mirador, cara, aquilo tinha uma vista. Sim. E o bar fecha, às duas e tal, três. E depois alguém nos leva para outro sítio. Ah, fomos a outro sítio e aqui não se passa nada. E o Faro, os velhos aborrecemos. Já, os velhos de, sei lá, 29 anos. Então, ei, pronto. Já chega disto, que é estar a olhar para casas. Porque não havia, não se vendia cerveja, não havia música, não havia nada. Era estar sentado no muro a olhar para casas em frente. Ah, mas isso é tipo uma cena da aldeia. Só falta de ter de ter um melão. Isto é estúpido. Arrancamos para casas. Mas espera, é daí que parte da raiva do João Pereira. Não sei se se lembram o que foi. Então, António, entrámos para Alcácer e dizem que o castelo é muito bonito. Aquilo não há lá gajos. Não há lá música. Não há um caralho. Fora-se aquilo. Vamos lá. Vamos lá, nós fazemos olhar para um castelo. Fora-se. O João Pereira estava bem irritado com Alcácer. Não havia nada. Nós éramos as únicas pessoas em Alcácer. Sim, sim. Praticamente. E o António, está a mostrar, claro, como é óbvio e é bonito, mas... Ah, pronto. Também percebe a parte do João Pereira. Não havia música, não havia cerveja, não havia nada. E nós arrancámos para casa. E nós arrancámos para casa, para o hotel. E dava frio. Tanto não havia cerveja que nós. A última rodada naquele bar já não foi de cerveja, foi de uma mera qualquer. Lembram-se? Não. Que já não há coisa e tivemos de outra cena qualquer. Tipo um coquetel qualquer. Uma cena estranha, pronto. Mas lembro-me disso. Não estávamos preparados para o consumo de João Pereira mais. Isso já não sei. Arrancámos. Mas arrancámos para o quarto. E para já no percurso até ao quarto, decidimos assaltar uma varanda. Não decidimos. Não decidimos. Decidimos assaltar uma varanda de uma pessoa. Decidiste enquanto eu dizia, Abreu, não o hages sequer. Tu não me impediste. Eu estava a beber e estava-me a rir. Mas estava a dizer, não o hages. Concordaste? Tu disseste bem. Não concordei. Eu lembro-me perfeitamente de ter ouvido, traz, traz. Eu, lembro-me perfeitamente disto. Traz, traz. Porque tu pode fazer falta. Eu postei cerveja. E afinal, era um Pai Natal daqueles que as pessoas penduram nas varandas. Com aquela escadinha. Com aquela escada. Com a escada. E eu digo, não, Abreu, a pessoa vai acordar, vai ficar triste de não ter um Pai Natal daí. Esse Pai Natal está no meu carro ainda. Pois está, é o puto Natal. É o meu puto Natal. A pessoa também merecia, porque era tipo outro. Pois era. Pois era. Era um pai da cedo. Não, não. Eu acho que a pessoa nunca tinha tirado. Não era por ser antes do Natal. Certo, certo. Não sei se era boi a cedo ou já boi a tarde. Tipo, não fazia sentido ter aquele Pai Natal. Já fazia parte da varanda. Era a única educação de Natal em Portugal. Eu sei que eu estava a rir muito. Mas eu estava a dizer, acho melhor não levares, Abreu. Acho melhor não levares isso para casa. Pai, eu lembro-me perfeitamente do que tu disseste. E tu levaste na mesma. Levei? Não está a fazer falta agora? Não está? A ser útil? Está, está. É assim é que eu depois, mais tarde, tipo, eu chego com a malta jovem, o caralho, e vocês já completamente arrochados. Porque dá-lhe a ideia que também... Ah, não, porque depois o que nós fizemos... Não, espera, porque depois eu e o Cufar fizemos, como chegámos cedo e sóbrios... Pensámos... Ah, também não vamos já para a cama, não é? Temos tempo para fazer coisas. Então decidimos trazer o lobby da entrada do hotel. Trouxemos móveis. Vasos. Vasos. Móveis. Escrivaninho. Aqueles candeeiros de entrada. O nosso quarto era no primeiro andar e tinha três camas. Uma para mim, outra para ti e outra para o Dourão. E trouxemos a decoração do... E nós pusemos no lobby do hotel. Cadeiras. Para dentro do quarto e meter na cima da cama do Dourão. Cadeiras, cabeceiras, plantas, Pai Natal, roubado... E depois eu estava no quarto, nós também metemos. Tipo, a cadeira, a televisão. Tudo. Acho que vocês meterem lá uma cama mais em cima. Sempre pusemos tudo em cima da cama do Dourão. Depois já foi um filme do caralho para entrar no quarto e a gente não acordava. Não sei se lembram disso. Depois um cheiro. Ah, é verdade. Foi o arpeida-se para o caralho. Isso é mentira. O cheiro é... Isso é mentira. Então, lá abriram... Pá, abriram e foram-se deitarem já. Pronto? Não, não. Abrimos a Dourão. E eu entro no quarto e está aquele... Foi o dono do hotel. Ah, pois, exatamente. O dono do hotel foi abrir a porta. Exatamente. O dono do hotel é que foi abrir a porta. Não conseguiu, por alguma razão. Estava batendo a porta, só não queria entrar. E depois é que chegaram vocês. E depois é que chegaram vocês. Pronto. E eu ouvi aquele aparato. E depois o Dourão, quando entra no quarto e vê o aparato... Ah, porque nós também temos malas e o carro em cima da cama. Tudo. E depois era o Dourão em chegar à cama. Deves ter dito que é esta merda. E depois começaste a lançar os objetos todos. Estavam em cima da cama para o outro lado do quarto. Então começaste a lançar malas, cadeiras... A televisão também foi... Pá, para cima de nós. Estávamos a dormir. A dormir? É que ninguém nos acorda. Ninguém nos acordou. Está-se a passar. Eu estou a lançar petunias ao caralho. Estava a mandar a minha própria embala de arroba para cima de mim. Mas está-se a passar, caralho? Vem lá, os ímãs todos de Alcácer que eu tinha comprado. E nós é que somos velhos. Foda-se. Só o refilar com merdas este cabrão. Não dormiste depois? Não deitaste na cama? Mas no dia seguinte acordei mais cedo de vocês e enchi a banheira, tomei um banho de imersão e fui... Olha, se a Greta te ouve dizer isso? Quem? Há, aquela, miúda. Há, assim, sempre que posso, tomo o que é que se fala ao mundo? Mas... Mas pronto, já, vocês estavam drogados. E bêbados. E mais histórias de boadeiras. Essa foi engraçada. Tens mais. Tu tens... Agora já não porque és um homem casado. Agora só apanhá-me as grandes boadeiras. Lá com o pessoal da alverca. Eu lembro-me bem desta. Como é que foi estar na escola em alverca? Crescer em alverca? Foi bem da ficha, pá. Curtes alverca? Tens alverca no coração? Curto bem alverca. Curto bem alverca. Foi bem da ficha, não é alverca? Vocês não conhecem alverca? É alverca. É alverca. E o teu amigo das facas? Ainda tem o canal de YouTube. Ah pá, tu sabes quem é? Tens o amigo das facas? Não, não é o amigo das facas. É um gajo que eu vejo acontecer ao Dorão, que é um gajo das facas alverca. Não, eu só estava no estado nesse canal há um ano. A ver o tipo, ele fazia com butterflies, tipo... Pá, um gajo completamente doido. Morava em alverca. Que é o teu amigo das facas. Imagina, que tinha pai 38 e estava no décimo segundo, ou na décimo primeiro. Não é permitido sequer. Estou exagerar, caralho. É humor. Ah, não foi bem feito esse humor. Caralho, se eu tivesse tido gajas, percebias, não é? Ainda bem que há vídeo agora. Ainda bem que isto é filmado. Há um gajo, há um maluco, pá, que morava lá em alverca, que tinha um canal de YouTube, onde ele brincava com butterflies. E pá, e era que cortava sempre. Há web planos ele a cortava. Mas imagina, há vídeos de 2 minutos, há vídeos de 15, e ele a brincar com um butterflies ia cortar-se e o caralho ia tentar sempre, tipo, quando já é bocado, estás a ver? Mandava aquilo, cortava-se, ah, cortava-se, ah, cortava-se, ah, cortava-se, ah, tentava-se outra vez. Eram-se a merda assim. E depois tinha outras ideias que era, ah, não é só butterflies, tinha outras merdas. Ia comprar frangos ao pingo doce, metia de iremitos entre os frangos e explodia os frangos. Isto era o vídeo. Isto era a merda do vídeo. E a tua amiga do vôlei. Por quê? Ah, pá, peraí. Amiga do vôlei. Porquê é que aquele garçava a dinheiro? Hã? Pá, está a foder comida. Hã? Está a ceder o quê? Ele está a foder comida. Pá, está, e dinamite. Porquê é que ele está a fazer isso? Há utilidade para as duas merdas. Ele está a juntar as duas merdas do tipo. Ele está a foder frangos. Não sei. É divertido, sei lá. Não, para quê? Ele vai levar a bepunha no YouTube. Olha, para o frango não é. Espera aí. Ah, ele tinha metido isto no YouTube. Pá, eu mostrei-te isto. Ah, eu tenho fãs. Eu tenho demasiados vídeos. Eu sou subscrito. Percebes? Faz tempo videoclipes dele a fazer as duas merdas. Sim. E depois imagina, corta um frango e corta com ele assim. Ah, assim. Tipo matracas. Sabe? Curva da Fly. Sim. É doido. É doido. É doido. Também já não sei, pá. Mas era um ganho. Pá, era doido. Mas depois mete no link. Ah, e foi a vídeos dele a tentar lançar a Butterfly. Tipo um colchão, a ver se conseguias botar lá a Butterfly. Olha, uma vez numa aula de AVT, estávamos lá na aula de AVT e estava um gajo só a brincar com a Butterfly, lá o mitrazito, e a professora, Ricardo, não pode brincar aqui com a faca. É como se não fosse bem óbvio não poder estar a brincar com a faca. Mas a professora coitava, não tinha autoridade nenhuma e ele, ah, deixa calada. E continuava a brincar com a Butterfly. Ricardo, já disse não pode estar aqui a brincar com a faca. E ele, Ricardo. E pá, ele pega na faca, na Butterfly. Agora riu, mas não tem graça nenhuma. Mandou a Butterfly e ficou assim, espetada no armário ao lado dela. Ficou espetada, assim, a dois... E isso que a gente estava preso? Não, e eu na altura... Agora é professor. Eu na altura, claro, eu tinha pai de 14 anos e eu achei aquilo... Está aqui, quando acontece também a escola. O punk rock também, ao mesmo tempo. Ah, sim, acho isso. Estamos de casa com uma amiga do vóley. Amiga do quê? Do vóley. Oh pai, foda-se. Era uma burra que eu tinha na sala. Era, sério, era uma burra que estava comigo. Pá, no secundário. Pá, foda-se, caralho. Eu não, pá, eu nem vou dizer. Mas o gajo, ela era burra. Pronto, não vou estar a dizer que ela era... Não sejam a rir, é pá, é... Não, não, não. Se é para contar a história, eu conto toda. E é, pá, e havia uma brincadeira que eu fazia com mais três amigos meus, que era, nós jogávamos desportes invisíveis. Jogávamos... Imagina, eu jogávamos... É sério. Era uma série engraçada fazer no intervalo. Jogávamos, imagina, jogávamos gols invisíveis. É sério. Isto é uma coisa rir. Isto é sério. Imagina. Estou-me a rir de vocês, caralho. Jogávamos gols invisíveis. O que é isso? Ela é que era a burra. Ah, já vais perceber que ela é que era a burra. Já vais perceber... Já vais perceber que ela é que é a burra, peraí. Estou na merda. Estou na merda, não consigo fazer isto. Estou no esporte. Sim, sim, sim. Ah, imagina, golfe, ténis. Fazíamos vela. Pá, merda, é isso? Faziam vela. Pá, vocês também riam-se tudo, caralho. Como é que era fazer vela invisível? Não sei explicar agora como é que era, não me lembro, mas nós tínhamos uma técnica na altura qualquer. Faziam de esportes. Não sei. Pá, fazíamos vários de esportes. Pá, já perceberam, não é? Tipo, ténis, basquete, golfe, essas merdas. Mas vocês tinham... Tinham uma equipa. Mas havia recreio e bolas de mesmo, ou não? Sim, mas havia merdas para fazer assim. Mas havia que ser nestes esportes. Mas nós inventávamos isso, pá. Era engraçado para nós. Pronto, era dois contra dois, fazíamos isso. Uma torraste nas bolas todas também. Mas pronto, mas há uma vez, que essa burra quer jogar connosco. E o que ela... Claro, com o pé dela. Quer brincar connosco, quer jogar connosco. E nós estamos a jogar vóley. E ela ficou na minha equipa. Que essa burra trouxe uma bola a sério. Não, caralho. Não, é, também... E ela, vai jogar vóley connosco. Pai, estás a ver os passos de volta. Tipo, a manchete. Aquele... Mãos assim para cima. Aquele espaço invisível. Aquele espaço... Estás a ver? Isso tudo. Estamos a fazer isso tudo com bolas invisíveis. Tipo, toma. Vem. Então pega a tua. E depois há uma bola que alguém, supostamente, mandou muito alta. E a burra chamava-se Fernanda. E a bola vai claramente... Os quatro, claramente, mandaram a bola para a Fernanda. E a bola vai muito alta. E dizemos, vai que é a tua Fernanda. E ela faz tipo uma manchete. E falha. Claro, não é? Porque não há bola. E nós dizemos... E os quatro... Espera, deixa-me acabar. Deixa-me acabar. E os quatro dizem... Foda-se Fernanda. Ah, então, caralho. Então, não acertou-se na bola. E o caralho... E ela lembra-se o seguinte. Mas eu não vejo a bola. É burra ou não é burra? Ficou triste. Já não jogou mais. Foi-se embora. Eu já não vejo a bola. Oh, pá. Ai, caralho. Oh, pá. Se esta gaja não é burra... Pronto. Ah, porra de nós. Tudo sobres. Não estava a esperar disso. Tudo sobres. Tudo. Ninguém me via noutro. Eu queria estas histórias aí. Eu queria tudo para depor esta história. Ah, porra de... Ah, estou bem. Não, eu tenho que ter alguém ali. O caralho. Não sei, não vou contar isto aqui. O quê? Tenho que... Não, não, não vou. Tenho que acabar isto. Tenho que acabar isto. Podes contar tudo. Foda-se. Não, não, não. Eu fecho nesta. Eu estou bem. Mas tu percebes que a culpa não é da Fernanda. A culpa é de tu estar em casa dela. Que é boa também. Vocês jogavam esportes invisíveis. Mas foi para ela a bola, meu. Quase-te a passar. Foda-se. Como é que ela não percebeu o jogo? O que há, meu. Percebes? Era impossível ela não percebeu o jogo, pá. Era fácil. Não, eu percebo. Ela não teve bem, intelectualmente. Não. Ativamente. Ela não teve bem. Mas não sei se o princípio de vocês jogarem jogos invisíveis. Ah, é um humor, pá. Também se jogava futebol humano, mas é diferente. Vês? Não é... Não é... Mas pronto, olha. Tens nada uma história para contar? Não, pá. Tens alguma bacena para promover? Não, pá. Vejo um RTP. Vejo um RTP. Toda. E ouçam as antenas todas. Pronto, um brinde para acabar. Sigam o Bolinha Nunes no Instagram. E o Diogo Gabriel. Neste caso podem seguir o Diogo Gabriel. Deem estrelas do Bolinha Nunes. Ativem o sininho. Estamos aí. Ah, pá. Trás-te de baixo, gente. Não, sobrevoadaria não quer se falar aqui.